Se não me engano, tem muito pintor da antiguidade que morria por causa de molhar o pincel na boca e tinha tinta que era a base de chumbo, né? A tinta amarela, é isso? Sim, a gente já fez uma experiência no Manual do Mundo com iodeto de chumbo, você mistura um negócio que é iodeto de prata com iodeto de potássio, que é um sal branco. E aí no outro lado, nitrato de chumbo, que também você mistura tudo na água, não tem cor, na hora que coloca os dois, cara, sai um amarelão lindo de morrer, assim, parecido com esse amarelo ovo. Ah, então era isso, aquela cor vomitona. Eles usavam isso, se usou como tinta durante muito tempo e é tóxico pra caramba. Não, e aí, sabe aquele negócio, por mais que ele impasse, vai afinar aqui na boca pra pintar. E os caras não sabiam, na época, porque acumula no organismo e não sai? Meu, é, ele é metal pesado, então ele tem uma dificuldade tremenda de sair, depois vai, é acumulativo. Inclusive, você come bicho que comeu aquilo, aí você ingere parte do chumbo que tá nele. Que tipo de animal que come isso? Peixe, por exemplo, se tiver... Ah, é? Se ele comeu o chumbo, vocês... Mas é que é o problema, não é nem o peixe, pode ser outro animal que o peixe comeu, que aí você comeu o peixe, sabe, e aí vai ficando. É, por isso que é uma desgraça. Mercúrio também funciona mais ou menos desse jeito. Mercúrio também, né, de peixe? É, também tem esse problema. E no mar, o mercúrio sai da onde? Não, no mar eu não sei. No rio tem problema de garimpo ilegal, né, que os caras usam o garimpo, o mercúrio pra purificar o ouro, né, pra limpar o ouro. Caramba, cara. É sempre um homem fazendo merda em algum lugar, dá merda no alimento. É, é uma coisa que você nem imagina. É um efeito borboleta, né, o cara lá tava usando mercúrio, você vai comer a sua sardinha e ela tá com problema. E ela tá zoada. Cara, mas...